Oi gente, tudo bem com vocês? Começando aqui mais um vlog de toalha na cabeça, já vou passar a escovinha aqui, eu vou aplicar uma progressiva agora no cabelo, então eu lavei só com shampoo, daqui a pouco eu tiro aqui a toalha pra vocês. É isso gente, eu vou começar mais um vlog, agora são 3h12 da tarde, é que a Amanda tá trabalhando até às 5h dessa semana, então não adiantava começar de manhã porque ela não, como ela fala com os clientes, né, e aí não dá pra deixar no vídeo. Mas, então eu esperei, agora ela tá em pausa, né, ela vai ficar até, vai ficar uma horinha aí descansando, aí depois, quando finalizar, ela aparece aqui e fala com vocês também, tá? Vou tirar essa toalha da minha cabeça, vou aplicar uma progressiva sozinha, em casa, a Amanda não vai conseguir me ajudar, porque ela também não sabe, né, então eu lavei ele só com shampoo, com shampoo transparente, por isso que ele tá assim, mas fazendo até barulhinho, não sei se dá pra ouvir, daqui a pouco eu já vou aplicar, vou deixar secar um pouquinho, e aí depois eu passo o secador, porque eu não gosto de secar o cabelo, acho que vocês já sabem disso, e vou mostrar aqui pra vocês, vou tentar mostrar um pouquinho no passo a passo, vou até gravar um vídeo só pra isso, sabe? Mas, decidi colocar no meio do vlog mesmo, faz tempinho já, né, que a gente não grava vlog aqui pra vocês, então, como eu pedi sugestões também no último vídeo, deixaram lá pra gente fazer um vlog, com as duas aparecendo, então a gente vai fazer, só esperar mesmo dar o horário dela, quero ver se eu matizo o cabelo dela também, que tá meio amareladinho, e aí se matizar eu mostro pra vocês, que tem no mercado também, não sei se vai dar, tá meio garoandinha, como eu vou aplicar o progressivo também vai demorar um pouquinho, né, mas eu quero ver se eu gravo esse vlog entre hoje e amanhã, e vou postar um pouco pra vocês depois, mas quero gravar ele hoje e amanhã e postar amanhã já. Como eu disse, vamos voltar com uma frequência legal aqui de vídeos pra vocês, a minha meta são três vídeos por semana, vamos ver. Bom, não tem segredo, né, é só querer fazer, mas eu tinha começado a gravar TikTok também, então ficou bem puxado, porque todo dia eu gravava e postava antes das seis, então até postar, editar, narrar, quer dizer, gravar, editar, narrar e postar. E aí eu acabava não conseguindo conciliar, até porque pra cá é assim, daí pro TikTok é assim, e eu acabava confundindo, não dava pra usar os mesmos videozinhos. Mas agora eu vou me programar pra tentar gravar os dois de novo. E é isso, gente, vou esperar meu cabelo dar uma secadinha, vou ficar ali na sala com ela, e já volto aqui pra mostrar pra vocês os processos, tá bom? Que vergonha, deixa eu mostrar aqui pra vocês também. Nós viajamos e, como sempre, né, levamos muito mais do que precisamos e olha a zona que tá aqui. Não dá pra organizar agora porque eu fico conversando e acabo atrapalhando ela. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Olha que fofura, gente, compramos um cooler roxinho, bem bonitinho. Não sei pra quê, né, mas chegamos à conclusão que é bom ter um. Então, compramos. Tava na promoção no mercado também, no Condor, então compensou bastante. Lavei essa ossinha, agora eu vou secar aqui com vocês e guardar. Agora eu vou mostrar aqui um pouquinho do processo pra vocês. Vou mostrar bem por cima mesmo, tá, gente? Porque como é no meu próprio cabelo, fica mais difícil. Essa é progressiva, ela já vem lacradinha, assim, com selinho de segurança. Apliquei no meu cabelo sozinha. Tava tentando mostrar aí pra vocês, o espelho tá bem sujo. Nós viajamos e não limpamos a casa ainda. E aí eu já tinha passado todo o produto no cabelo. Tava esperando. No pampletinho dele diz pra ficar uma hora com o produto na cabeça. Tava tentando mostrar aí pra vocês que eu já tinha aplicado, né? Aí eu peguei uma toquinha de banho mesmo, que tinha aqui em casa porque eu não tenho toca térmica. Coloquei pra deixar o produto agindo. Mostrei aí também um pouquinho do pampletinho pra vocês. E foi isso, gente. Fiquei uma hora com o produtinho na cabeça, tá? Agora a Amanda tá aqui limpando o fogão. É, gente. Já aparecia assim, ó. Trabalhando. Nem que me colocando pra trabalhar. Aparece. Eu vou mostrar o... Eu tenho muita maturidade, ó. Eu vou mostrar o rosto dela porque ela ainda não tomou banho. Depois ela reclama que eu fico mostrando ela descabelada, gente. Vocês não são obrigadas a me ver com essa cara lavada. E eu ainda tô com a toquinha na cabeça esperando o horário do produto. E é isso. Vamos limpar essa cozinha aqui e mostrando uns pouquinhos pra vocês também. Já tô aqui tomando meu cafezinho, gente. Acabei de lavar o cabelo. Vou mostrar aqui pra vocês. Então, eu acabei de lavar o cabelo. Tirei só o excesso da... Tirei o excesso do produto. Passei shampoo. E só. Porque no coletinho dizia pra fazer assim, né? Agora a Amanda tá tomando banho. Tô tomando meu café. E aí vou secar o cabelo. E pranchar. Aí vou mostrar o resultado pra vocês. Bom, por enquanto tá bem leve, tá bem soltinho. Ele tava com a raiz bem ondulada. Vamos ver. Eu foquei mais na raiz porque o comprimento já tava mais liso, né? Com excesso de produto. E aí vamos lá. A expectativa tá alta. Terminar de tomar meu cafezinho aqui, daí eu já seco o cabelo também. Sequei o cabelo, gente. Ficou bem lisinho, mas desbotou bastante, ó. Ele tava bem pretinho, mas amanhã eu vou lavar de novo. Aí eu mostro o resultado lavado pra vocês. Por enquanto ficou assim, eu gostei bastante. Agora eu vou ter que pintar de novo. Mas pelo menos ele ficou bem lisinho. O que vocês acharam? Tentar virar aqui pra ver se eu consigo. Oi, gente. Apareci. Tomei um banho. Hoje eu trabalhei até às 5, então por isso que eu tô aparecendo só agora. Nós íamos matizar o meu cabelo, mas acabou que nem deu tempo porque a Monique passou o negócio no cabelo dela. Ele tá enrolado ali fazendo as coisas ainda. Mas e aí, quanto tempo? Como que vocês estão? Como que foram aí de final de ano? Eu vou comentar aí embaixo como vocês estão. Agora eu vou enrolar um pouquinho aqui no sofá enquanto a Monique termina ali. Aí já já a gente vai fazer uma jantinha e mostra pra vocês, tá bom? Já voltamos. Olha, gente, terminamos a jantinha. Nós fizemos a especialidade da casa. Estrogonofe, arrozinho branco, batata palha e batatinha palito, que a gente ama. Gente, ó, eu não fico sem. Porém, dessa vez, ó, tô tentando. Tô tentando aí manter no zero pra não ficar sem. Ó, mas é isso. Essa aqui é a nossa jantinha de hoje. Ó, mas é isso. Vamos lá. Vamos lá. Bom dia, gente. Agora sim, bom dia. Fazendo aqui o café da Monique. Porque assim, o bom dia aqui é só depois do cafezinho pronto já. Ó, perdi a conta. Estamos iniciando mais um dia aqui de vlog pra vocês. Ó, senta o cheiro aí. É isso aí, gente. Mais um dia iniciando aí. Um dia lindo, por sinal. É verdade. Realidade mesmo. E aí tá calor, né? Mas tá um dia lindo. Sim, tá um ventinho bem gostoso. Também não tá aqui de frio. Então hoje não dá pra reclamar mesmo. Tá um dia bem gostoso. Mas é isso, gente. Vem, continue acompanhando aí o nosso dia. Tem que fechar a janela. Deixa eu mostrar pra vocês o jeito que tá. Agora não vai dar pra ouvir, mas tá trovejando bastante. Então, pra variar, acho que vai chover. Deus me livre, gente. Se molha meus livros, eu acho que eu choro. Eu acho não. Tenho certeza que eu choro. E olha quem já está aparecendo por aqui. A chuva. Gente, agora eu vou evitar filmar muito assim. Porque o apartamento ali da frente foi alugado, sabe? Então eu vou filmar mais na lateral mesmo. Falei pra vocês que já ia chover. E realmente ela já tá chegando. Vou mostrar aqui pra vocês também, ó. As roupinhas que eu peguei pra dobrar. Das malas que nós levamos. Tem roupa a mais também, porque era o que tava no quarto. E aproveitei pra colocar tudo junto. Pra dobrar e deixar tudo organizado de uma vez. Pra dobrar e deixar tudo junto. Separei aqui algumas coisas pra lavar. Essa daqui eu sujei. E essa daqui que a Amanda ainda não sabe no que ela sujou. Dobrei. Agora é só guardar. Agora vamos aproveitar a pausa da Amanda. Tipar um sorbitinho. Pega o vídeo. Você viu o coco? Uhum. É de uva. Detalhe, a gente nem gosta de uva. Mas eu peguei achando que a Monique gostava de uva. Aí peguei quatro de uva. Não. Cinco. Cinco de uva, meu Deus. Peguei cinco de uva. E nem ela nem eu gostamos, né? Mas agora... Aqui a gente faz assim. A gente pega primeiro o que a gente não gosta. Depois pra deixar os que a gente gosta. Gente, ela cisma com as coisas que eu vou falar, viu? Do nada ela acha que eu gosto de sorvete de uva. Tem coisa que ela jura que eu não gosto e eu gosto. Tchau, tchau, tchau. Loucinha lavada. Dei uma organizadinha aqui nos temperos também. Fogãozinho limpo. Passei um paninho aqui no armário também. Não vou fazer uma faxina hoje. Só vou dar uma organizadinha aqui na cozinha. O restante não tá tão bagunçado assim. Tá um pouquinho, né, gente? Mas eu quero ver se eu gravo um vídeo específico de faxina. Primeira faxina do ano. Mas não vai ser agora. Agora eu só vou dar uma limpadinha nesse chão que tá bem sujo também. Não vou lavar porque o tempo não tá 100% lá fora. A chupa parou, mas... Acho que não dá pra ver. Mas não tá um tempo bom pra secar o chão. Gente, eu tava super disposta. Estou super animada, cheio de coisa pra fazer. Comi o estrogonofe no almoço. Me deu uma preguiça, uma vontade de ficar deitada. Credo, sai. Não quero. Não dá, gente. Alimentação saudável serve pra isso também. Pra te dar exposição. E é o que nós precisamos. Eu acho que assim que a manda terminar o trabalho, nós vamos no mercado. Comprar frutas também, que agora só tem banana. E vamos arrumar essa alimentação aí. Porque, gente, eu estou com 30 anos, tá? Então já não é mais aquela disposição de antes. Agora eu já tenho que ralar um pouquinho mais pra conseguir alimentar. Falando nisso... Estou me sabotando também na água. Preciso tomar mais água. Não tô tomando. Eu tava conseguindo tomar os 2 litros por dia. Aí fui pra minha mãe. E lá eu perdi as contas, porque é quente, né? Então eu ia tomando e não tava medindo. Medindo? Sei lá. Mas aqui pelo menos cada garrafinha são 500ml. Daí tem a de 2 litros, tem a de 1 litro também. Então eu consigo controlar melhor. E lá eu não tava controlando. Agora eu preciso voltar a controlar. E é isso, gente. Compramos uma corda. Nunca usamos. Mas vamos começar a usar também. É que aqui é apartamento, né? Não dá pra ficar pulando. Aí pra pular tem que ir lá na rua. E aí também tem que ver os horários e tudo mais. Mas vamos começar. Nossa meta é começar a fazer exercício em casa mesmo, sabe? Na sala. A gente tá mandando começar o trabalho. E tem que tirar do papel, gente. Adianta ser a meta de início de ano e depois parar. A gente começou a chover de novo. Vou ter que parar de gravar um pouquinho. Porque faz muito, muito, muito barulho. A chuva bate na janela e aí fica bem difícil pra vocês. Então agora eu vou parar um pouquinho aqui. Dar uma limpadinha no chão, deixar tudo organizadinho. Já mostro pra vocês, tá? Finalizei a cozinha. Terminei o chão agora, por isso que tá molhado ainda. O restante das coisas também, né? Já estão todas organizadinhas. Aqui sobrou só um restinho desse daqui. Que eu vou jogar no banheiro. Não quero entrar pra não sujar, ó. Tudo limpinho. Finalizando aqui também. Vem correndo, fica incidiu. Acabou por hoje. Chega por hoje. Mais um menos um. Então foi isso, gente. Nosso vlogzinho aí dos dois dias, né? Isso. Nós fizemos um vlogzinho aí pra vocês. Espero que vocês tenham curtido. Deixem aí nos comentários o que vocês querem ver a mais. O que ficou faltando. Se vocês gostaram ou não. E eu falei que a gente ia no mercado. Nós vamos. Mas como eu quero postar esse vídeo antes das seis. Então eu já vou finalizar ele agora. E já começa outro. A gente vai dar cinco horas, né? Cinco horas. É quase que em tempo real. É isso então, gente. Deixa o seu like. Compartilha, comenta aí. Se inscreve no canal. E é isso. Beijo, gente. Tchau, tchau. Tchau.